Olá, colegas! E aí, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, né, para o ano letivo 2022, que esse ano seja muito produtivo e seja muito rico aí em relação ao aprendizado, não somente dos alunos, mas também de nós mesmos, né? Já dizia a Exopo que ninguém é tão grande que não possa aprender e nem tão pequeno que não possa ensinar. Então, eu não sou tão grande que eu não posso aprender, eu aprendo com vocês, eu aprendo com os meus alunos e, ao mesmo tempo, a gente não é tão pequeno que não possa ensinar. A gente pode estar compartilhando com o outro, com os nossos colegas, aquilo que a gente faz de melhor ou que a gente sabe ali um pouquinho, né, aprende a ajudar o colega também a desenvolver o seu trabalho de forma bem produtiva, diferenciada, né? E esse é o objetivo da gente hoje com essa oficina. Então, nós, multiplicadores, nós recebemos aí essa proposta de estar passando para vocês algumas informações, né, orientando em relação à utilização de algumas ferramentas digitais, a fim de que essas ferramentas possam auxiliar, ajudar vocês aí no trabalho com os alunos de vocês. Então, eu não sei tudo, assim como vocês também não sabem tudo, né? Mas o que a gente sabe, o pouquinho que a gente sabe, a gente tenta compartilhar, a fim de ajudar o outro, porque o nosso objetivo é o nosso aluno, é fazer com que o nosso aluno aprenda, é fazer com que a nossa rede, ela possa crescer também, né? E quando a gente fala sobre aprendizado do aluno, né? A gente não está falando somente sobre a questão do IDEB de números, não. Mas a gente quer qualidade, a gente quer proporcionar esse aluno uma perspectiva de vida diferente, para que eles possam crescer, para que eles possam chegar à profissão que eles tanto desejam ser quando eles crescerem. E a gente, desde aqui da base, a gente já trabalha pensando nisso. Então, o nosso objetivo de hoje é tentar ajudar vocês a utilizar algumas ferramentas digitais. Como vocês puderam ver, desde o ano passado, nós recebemos, e estamos ainda recebendo nas nossas escolas, os Chromebooks. Esses Chromebooks, infelizmente, nós não temos um para cada aluno, sendo que, assim, eles não poderão ser levados para casa, né? Pelos nossos alunos, eles ficarão na escola. E, lembrando que esses Chromebooks não é para ser utilizado lá na salinha dos professores, para os professores fazerem um planejamento, não. Esses Chromebooks é para ser utilizado com os nossos alunos. É uma ferramenta a mais que chegou nas nossas escolas, a fim de fazer com que a dinâmica de nossa sala de aula, ela possa ser mais rica, mais produtiva, né? Então, vamos à nossa oficina, que tem como tema ferramentas digitais para professores. E, para começar, eu trouxe para vocês um livro de Ruth Rocha, que eu acredito que muitos de vocês já devem conhecer, né? Principalmente na formação, no curso de pedagogia, né? Quando a gente estava lá, geralmente os professores utilizavam esse livro. Quando a escola é de vidro. Ruth Rocha. Ilustrações de Walter Ohm. Eu ia para a escola todos os dias de manhã. E, quando chegava, logo, logo, eu tinha que me meter no vidro. É, no vidro. Se não passasse de ano, era um horror. Você tinha que usar o mesmo vidro do ano passado. Coubesse ou não coubesse. Aliás, nunca ninguém se preocupou em saber se a gente cabia nos vidros. E, para falar a verdade, ninguém cabia direito. Dizem, nem sei se é verdade, que muitas meninas usavam vidros até em casa. E alguns meninos também. Uma vez, um colega meu disse para a professora que existem lugares onde as escolas não usam vidro nenhum e as crianças podem crescer à vontade. Então, a professora respondeu que era mentira, que isso era conversa de comunista. Mas, uma vez, veio para a minha escola um menino que parece que era favelado, carente. Essas coisas que as pessoas dizem para não dizer que é pobre. Aí, não tinha vidro para botar esse menino. Então, Firule, ele se chamava Firule, começou a assistir às aulas sem estar dentro do vidro. E os professores não gostavam nada disso. Já no outro dia, a coisa tinha engrossado. Já tinha oito meninos que não queriam saber de entrar nos vidros. Mas nós estávamos loucos para sair também. E cada vez, para cada um que ele conseguia enfiar dentro do vidro, já tinha dois fora. Os professores das outras classes levaram cada aluno para ver o que estava acontecendo. Na pressa de sair, começaram a esbarrar uns nos outros e os vidros começaram a cair e a quebrar. Então, eles descobriram que a maior parte dos vidros estava quebrada e que ia ficar muito caro comprar aquela vidraria toda de novo. E que, de agora em diante, ia ser assim, nada de vidro. E foi assim que, na minha terra, começaram a aparecer as escolas experimentais. Bom, gente, por que eu trouxe para vocês esse livro? Quando se fala sobre os vidros onde essas crianças eram colocadas dentro, isso acontecia exatamente no ensino tradicional e, infelizmente, ainda está presente em algumas salas de aula. E a gente precisa mudar isso, né? Onde o professor, ele é o detentor ali do conhecimento e o aluno está na escola somente para receber. Por isso que a autora utiliza esses vidros para fazer uma comparação. Porque eram nesses patinhos que ficavam os alunos e ali todo o conhecimento do professor era depositado ali dentro, porque o professor era o detentor do conhecimento, o aluno estava na sala de aula somente para receber o que o professor queria transmitir, né? E aí, se esquece da visão de mundo que o aluno tem, a gente lembra de Paulo Freire, né? Onde ele vai falar sobre a educação bancária, que acontecia justamente nesse ensino tradicional, onde o professor é o centro, o aluno está ali para receber. E é muito cômodo a presença desses vidros, né? Os alunos estarem ali, todos ali dentro daqueles vidros. Os alunos não puderem questionar, falar sobre a sua visão de mundo. É muito cômodo para o professor. E, às vezes, é cômodo para o aluno também, né? Muito embora isso não cabe no mundo de hoje, né? E a gente começa a analisar os vários métodos que surgiram e são métodos que foram válidos, mas foram válidos para aquela época. E aí eu trago esse texto para fazer relação com o que a gente vai ver hoje, porque o texto fala que foi assim que surgiram as escolas experimentais. O que seriam essas escolas experimentais? Nessas escolas experimentais, os alunos, eles escolhem o que eles querem aprender. E aí a gente lembra do novo ensino médio, né? Que deixa muito claro isso. E hoje a gente tem que pensar nisso. O aluno, ele tem o direito, né? De escolher o que ele quer aprender. E, ao mesmo tempo, ele também tem a possibilidade de escolher como ele quer aprender. E aí vem essas ferramentas digitais maravilhosas que vêm auxiliar o nosso trabalho. Quanto tempo, né? Desde quando a gente estava estudando aí, quando começaram a surgir os celulares, né? E os professores ficavam muito revoltados, porque os alunos estavam utilizando ali os celulares, né? Ficavam com fone de ouvido. Mas por que que esses alunos estavam utilizando esses celulares? Porque muitas vezes os celulares, eles eram muito mais atrativos do que a sala de aula ali, do que o que estava acontecendo ali dentro daquele espaço, né? Isso por quê? Porque o professor, ele não dava a possibilidade do aluno participar, entrar na aula. E, ao mesmo tempo, também, o professor, ele não fazia disso algo que fosse ao seu favor. Por que não utilizar o celular dentro da minha sala de aula, tendo como objetivo o aprendizado do meu aluno? E aí? E aí a gente ficou, durante muito tempo, se esquivando do que estava acontecendo, porque a evolução tecnológica, ela acontece de forma muito acelerada, muito rápida, né? E a gente precisa entrar nesse universo aí, a gente precisa buscar aprender. Hoje, os nossos alunos, eles sabem mais do que a gente em relação ao uso das tecnologias. E a gente sofreu agora na pandemia, devido ao distanciamento social, nós fomos obrigados a aprender, a lidar com esses recursos tecnológicos. E os objetivos da oficina de hoje são o seguinte, apresentar alguns exemplos de tecnologias digitais, da informação e comunicação, né? TEDIC, na perspectiva aí de otimizar as aulas dos professores. Então, o nosso objetivo é otimizar as aulas, certo? A partir do uso dessas ferramentas. Mostrar que a utilização adequada da tecnologia facilita o trabalho do professor e desperta maior interesse nos estudantes. Estimular o uso desses recursos em salas de aula e em outros espaços. E mostrar a necessidade de adaptação constante para acompanhar as evoluções do mundo. Esses são os objetivos que eu espero que a gente atinja até o final desta oficina. A pauta, mensagem de boas-vindas, né? A leitura também aí do livro, conforme eu já fiz para vocês. Iremos trabalhar com a conceituação de ferramenta digital. Muita gente ainda tem uma confusão aí do que seria essa ferramenta digital. E a gente vai tentar esclarecer hoje aí para vocês. A apresentação das ferramentas digitais. Iremos apresentar dois tipos de ferramentas digitais. Existem várias ferramentas digitais. Mas, como o tempo é muito curto, nós iremos apresentar duas. Que seria o Padlet. E também vamos apresentar o formulário Google. Que vocês podem utilizar aí com o Chromebook. E a aplicabilidade dessas ferramentas digitais dentro de um plano de aula. Nós teremos aí duas propostas que vocês poderão utilizar. São apenas exemplos. É claro que vocês vão e tem muita criatividade para fazer planos belíssimos. Utilizando aí as ferramentas digitais. Lembrando sempre que a gente tem que focar nos objetivos de aprendizagem. Nós temos aí o COA. A gente tem que estar pautado nesses objetivos. Os nossos objetivos, certo? A partir dos nossos objetivos. É que a gente vai ver quais ferramentas que a gente poderia utilizar. Para que a gente chegue a efetivar aí esse objetivo. A chegar ao objetivo. Fazer com que o aluno aprenda aquilo, certo? Então, vamos focar no objetivo. A partir dos objetivos é que a gente escolhe as ferramentas. E a gente muitas vezes faz errado. Por nós termos agora o Chromebook nas escolas. A gente pode pensar assim. Ah, eu tenho um Chromebook. Ah, que aula que eu posso fazer ali. Planejar para que eu possa utilizar o Chromebook. Não, não é assim que acontece. Eu tenho que focar nos objetivos. A partir dos meus objetivos é que eu vou ver quais ferramentas. Ou qual, se eu for utilizar somente uma, né? Eu posso utilizar para que eu atinja aquele objetivo, certo? Então, vamos lá. O que são ferramentas digitais? Ferramentas digitais é tudo aquilo que é utilizado para que haja comunicação entre o homem e o computador. São ferramentas digitais. A comunicação é criada a fim de possibilitar essa comunicação entre o homem e o computador. Então, é uma ferramenta digital. E essas ferramentas digitais, elas têm várias funções. Nós temos ferramentas digitais que têm função administrativa, função publicitária, educacional, esportiva, de uso pessoal, corporativo. Tem várias funções. Hoje nós vamos focar naquilo que cabe a gente, né? São as ferramentas digitais educacional, certo? Então, vamos lá. Ferramentas digital e educação. Há algum tempo, vem sendo inserido o uso de tecnologias para melhorar o processo de ensino e aprendizagem, né? E aí eu me recordo que na época que eu estudava o ensino médio, lá em 2006, mas precisamente em 2000... Eu terminei em 2006, mas em 2005, não sei se chegaram aqui nas escolas de feira, mas foi introduzida uma nova disciplina no currículo, que foi de introdução à informática. Foi quando chegaram os computadores nas escolas, né? Se teve as salas de informática. E aí se colocou essa disciplina no currículo, né? Introdução à informática. Porém, houve uma falha. Que falha foi essa? Se tinha as ferramentas... Se tinha uma disciplina para os alunos, né? Que legal, introdução à informática. Os alunos iriam aprender um pouquinho ali a como utilizar o computador. Porém, não se pensou na formação dos professores. Então, como não se teve essa formação inicial para os professores, né? E esses professores também, como eles estavam presos mais, presos mais, assim, aquele ensino tradicional, né? Não tinha tanta habilidade com o recurso tecnológico. Isso dificultou muito, porque os professores, eles acabaram, por mesmo tendo, a disciplina de introdução à informática nas escolas, a não fazer com que de fato aconteça. E eu me lembro que, naquela época, nós tínhamos a disciplina de ferramenta... Que seria, né? Iria auxiliar a gente na utilização da ferramenta do computador. Porém, como a professora, que foi colocada para lecionar, neste caso, aquela disciplina, não tinha nenhum tipo de habilidade, nem interesse em trabalhar com esse tipo de ferramenta, né? Então, iria sentir dificuldade em sala de aula, ensinar aos seus alunos, já que ela mesma não sabia. Ela substituiu. Ao invés de introdução à informática, mesmo com o nome, introdução à informática, ela era muito boa em português e ela começou a dar aula de redação no lugar da disciplina. Enquanto isso, os computadores ficaram lá, isoladinhos lá, ninguém mexia nesses computadores, né? Todo mundo com medo. E agora, eu fiquei muito feliz com a chegada dos Chromebooks, que se pensou nos professores, em relação a essa formação também. E isso a gente pôde ver quando foi dada essa proposta a gente de trabalhar as ferramentas digitais aí com vocês, com os nossos colegas, para que a gente pudesse aí aprender juntos, né? Porque eu também estou aprendendo com vocês, certo? E outra situação também foram os vídeos que vocês podem acessar aí no canal do YouTube. Tem alguns vídeos aí onde o pessoal do NUTEC também ensina a utilizar algumas ferramentas digitais. Então, se pensou não somente no recurso, na chegada do recurso, mas também na formação do professor, de forma que esse professor, ele saiba como utilizar a ferramenta ao seu favor e a favor também do aluno, né? Para que esse aluno, ele possa aprender. Tudo que chega na escola, seja em relação às ferramentas, né? Os recursos que chegam aí nas escolas, quanto à própria formação, o nosso objetivo é um só, é chegar ao aluno, fazer com que esse aluno, ele aprenda, ele atinja os objetivos de aprendizagem, certo? E quais foram os primeiros recursos tecnológicos que foram inseridos na educação? Nós tivemos os vídeos, né? Lembra lá do videocassete, depois disquete, DVD, né? Tudo isso aí chegou às nossas escolas. Os retroprojetores, primeiro nós tivemos as transparências, né? E depois nós tivemos o projetor, esse projetor que a gente tem hoje, microcomputadores, filmadoras, câmeras, impressoras, foram alguns dos primeiros recursos tecnológicos que chegaram aí, foram inseridos na educação, né? Esses recursos tecnológicos, a gente está na época, na era da informação, da tecnologia e a gente precisa estar sempre atualizado em relação aos recursos de forma que auxilia a gente ali no nosso trabalho pedagógico. E hoje? Hoje nós possuímos uma diversidade de aparelhos muito grande, como os próprios periféricos, é o caso, a impressora, o mouse, o teclado, tudo isso é periférico. Aplicativos, hoje a gente já tem os softwares, os seus programas, né? Sites, que quando bem utilizados, com a proposta e o planejamento direcionados ali, eles acabam por completar o nosso fazer pedagógico. Só que lembrando mais uma vez, esses recursos, eles vieram para nos ajudar no nosso fazer pedagógico, mas o foco da gente tem que ser os objetivos de aprendizagem. Não é eu fazer com que minha aula fique bonitinha, porque eu vou usar agora um Chromebook, certo? Não é esse o objetivo. O meu objetivo é fazer com que os meus alunos aprendam, certo? Nós temos aí o COA, nós vamos ler o COA, ver tudo aquilo que o meu aluno, ele precisa aprender para a série que ele está, para que ele não tenha dificuldade aí nas séries futuras. E a partir desses objetivos, eu vou selecionar, vou escolher ali os recursos que mais possam colaborar para que esse fazer pedagógico seja um sucesso. E assim a gente tem as ferramentas digitais, como é o caso dos smartphones, que a gente utilizou muito nesse período de pandemia. os tablets, notebooks, chromebooks, que agora estão aí chegando nas nossas escolas, algumas escolas já receberam. A mesa digital, lousa digital, tem escola que possui, caneta digital, aplicativos, softwares, makespaces, portais, sites, plataformas, são algumas das ferramentas digitais que hoje a gente tem, que a gente precisa usar ao nosso favor, para que favoreça aí o nosso fazer pedagógico. E nós vamos conhecer algumas ferramentas digitais na prática hoje, que são Padlet e Google Forms. Existem várias outras ferramentas, certo? Existe, por exemplo, o Google Apresentações, onde a gente pode compartilhar com os alunos, os alunos podem ser editores junto com a gente, né? Tem o documento também do Google, que também pode vir com, os alunos podem vir também como editor. Nós temos o Pixton, que pode ser utilizado aí para histórias em quadrinhos, para que a criança, ela monte a história de quadrinhos dela. Temos o podcast, que pode também ser utilizado. O Enco, né? Por exemplo, é um site que vocês podem utilizar para fazer podcast com os alunos. Nós temos várias ferramentas digitais, mas como o tempo é muito curto, não tem como a gente trabalhar todas as ferramentas digitais, eu trouxe duas, que é bem simples de ser manuseado, utilizado ali, e que vai favorecer aí a prática de vocês, certo? Que é o Padlet e o Google Forms, ou o formulário Google. Vamos lá. E para começo de conversa, né? Não tão começo, porque a gente já conversou muito até agora, nós vamos analisar um plano de aula. Vamos lá. Qual a temática desse plano? Literatura e tecnologia audiovisual, múltiplas linguagens. Áreas de conhecimento, matemática e ciência da natureza e linguagens. Quarto ano. A proposta para o quarto ano. E aí a gente retirou alguns objetivos aqui do COO, os objetivos de aprendizagem, a gente tem sempre que focar nesses objetivos. A gente poderia ter utilizado mais objetivos que vão estar presentes aqui nessa aula também, só que como o tempo é muito curto, nós tentamos fazer aí de forma bem resumida, certo? Então, objetivos de aprendizagem. Planejar com a ajuda do professor o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores, quem escreve, para quem escreve, a finalidade ou propósito, escrever para quê, a circulação, onde o texto vai circular, o suporte, qual é o portador do texto, a linguagem, organização e forma do texto e seu tema, pesquisando por meio de impressos ou digitais, sempre que for preciso, informações necessárias à produção do texto, organizando em tópicos os dados e as fontes pesquisadas. O outro objetivo é pesquisar, experimentar e criar materiais, ferramentas, suportes, equipamentos e técnicas convencionais e não convencionais, inclusive digitais, em suas produções, demonstrando atenção à sustentabilidade ecológica. E o nosso terceiro objetivo, resolver e elaborar problemas que envolvam cálculos mentais e escritos, exatos e aproximados, com números naturais, por meio de estratégias variadas, com compreensão de processos neles, envolvidos com e sem o uso de calculadora. Então vamos à proposta. A primeira proposta tem como ponto de partida, a gente sugere o seguinte, primeiro, sessões no laboratório de informática de forma coletiva, ou então vocês vão, se a escola de vocês tiver um carrinho para poder levar os Chromebooks até a sala de aula, provavelmente vai acontecer dessa forma, ou pode ser que algumas escolas tenham reservado um espaço para colocar os Chromebooks, isso ficou a critério de cada escola, mas é interessante que esses Chromebooks vão até a sala de aula, não fique centrado apenas em um espaço, para que os alunos percebam que não é só naquele espaço que ele pode utilizar aquele tipo de recurso, a sala de aula também, ela pode receber esse tipo de recurso, a fim de que essa sala de aula seja também atrativa para o aluno. Bom, então, primeiro passo, sessões no laboratório de informática, em grupo, né, de forma coletiva ali, todo mundo participando. Gente, não tem como eu, de imediato, ensinar o meu aluno a usar o Padlet ou o formulário do Google sem que meus alunos nunca nem tenham tido contato com o Chromebook, com o computador. Não tem como eu fazer isso. Então, a primeira coisa são as sessões de laboratório de informática. Ele precisa manusear, ele precisa saber como ligar, como eu conhecer alguns dos programas que estão disponíveis ali no Chromebook, certo? Então, eu vou apresentar esse aparelho, esse recurso para o meu aluno. Ele precisa ter contato. Então, a gente tem que ter essas sessões. Esse planejamento não é para acontecer em um único dia, não. O passo a passo vai acontecendo aí. Há um processo, né, para que eu chegue até esse plano. Então, primeiro eu tenho que ter essas sessões aí no laboratório de informática, certo? A exploração dos recursos do aplicativo com a mediação do professor. Então, eu vou abrir ali, por exemplo, o Padlet. Eu vou ensinar o meu aluno a inserir uma mensagem ali, certo? Se ele quiser colocar um vídeo, se ele quiser colocar uma imagem. Então, eu vou explorar esse recurso, né? O aplicativo, neste caso, para que o meu aluno, ele consiga compreender como fazer. para, em seguida, ele fazer, certo? Então, eu preciso explorar esse recurso, né? O aplicativo ou o site, né? Caso o aplicativo seja, na verdade, em um site e não seja instalado ali no Chromebook. Escolher e ler alguns textos literários sugeridos de forma coletiva, que são alguns textos que eu trouxe aqui para vocês. Conhecer e compreender os aspectos da obra literária. Uma leitura compartilhada, a socialização das impressões também é muito importante. Além da gente ler o texto, a gente ouvir também os nossos alunos. Eles vão fazer essa leitura junto com a gente. Não vai ser uma leitura só eu, professor, vou ler para os meus alunos. Não, eles vão ler também esse texto. E eles vão socializar as impressões que eles tiveram a partir daquele texto, certo? E logo após, a gente vai produzir um mural virtual no Padlet de forma coletiva, certo? Assim, a gente vai estar socializando aí com a turma todas as impressões que a gente teve a partir ali de um trecho da história, certo? Então, vamos lá. O primeiro texto que eu trouxe para vocês de sugestão, certo? É uma sugestão. Vocês podem estar pesquisando aí outros textos que vocês acham interessante também. É Meu Herói és tu. Como as crianças podem combater a Covid-19. Esse é o texto que eu trouxe para vocês, certo? A sugestão para essa atividade é que cada aluno, eles vão contribuir com uma produção no mural interativo do Padlet, que é a ferramenta que eu vou apresentar para vocês, certo? E vão expor a opinião deles, as impressões deles, as ideias deles, com base nesse trecho. Às vezes, a coisa mais importante que podemos fazer como amigos é proteger um ao outro. Mesmo que isso signifique estar longe um do outro por um tempo. Então, a gente vai utilizar esse trecho para o Padlet e os alunos, a partir desse trecho, eles vão produzir um pequeno textozinho, né? Parágrafo para colocar no Padlet, certo? Certo? Eles vão colocar lá no mural interativo do Padlet. E aí, eu trouxe um breve resumo da história. A história é uma saga onde uma menina, que ela é chamada Sara, ela é filha de uma cientista, e ela é muito curiosa, muito questionadora, ela quer saber tudo sobre a pandemia, sobre o Covid-19, e aí, de repente, em um sonho, ela tenta achar respostas para a doença, essas respostas, a partir desses questionamentos, dessas indagações que ela tem a respeito da Covid-19, da doença, da pandemia, ela tenta buscar respostas dentro desse sonho para a cura dessa doença. E aí, ela vai se envolver em uma grande aventura, e ao descobrir quem são os verdadeiros heróis neste contexto pandêmico, e qual seria o melhor caminho para a cura, ela vai revelar tudo isso em desenho, através de um desenho, para a mãe dela, que é cientista. Esse é um breve resumo do texto, né? Mas é interessante que vocês leiam todo o texto antes de vocês passarem aí para os alunos de vocês. E aí, a gente vai para as sugestões do uso do pé de leite. Como? O que a gente vai fazer? Nós vamos produzir um texto escrito, cada aluno vai produzir o seu texto escrito, com base naquele trecho do livro, certo? E aí, eles vão poder compartilhar, além desse texto escrito que eles vão produzir ali, eles podem compartilhar vídeos do YouTube, eles podem compartilhar algum vídeo que eles acharam, né? Interessante, que faz relação aí com esse trecho do livro. Eles podem compartilhar alguma imagem que esteja salva no computador, ou então, no próprio Google, né? Mesquisando ali. E eles também podem compartilhar áudio. Tudo isso pode ser compartilhado lá dentro do pé de leite. Olha que legal! e também, eles, a socialização da pesquisa de forma criativa e estimulante, né? E estimulante aí da criatividade. Então, como assim, gente? Eles podem também, além de fazer uma pesquisa, um apanhado geral aí, e eles colocarem as impressões deles a respeito daquela pesquisa, a própria pesquisa também, o site, eles podem também compartilhar lá dentro do pé de leite. Então, o pé de leite traz N possibilidades de uso. E aí, a gente vai para a aula de pé de leite. O grau interativo do pé de leite estimula o aprender coletivamente com outras pessoas e em diferentes espaços. É muito interessante o uso do pé de leite porque eu posso utilizar o pé de leite, vai permitir essa interação com o outro, né? A partir aí do uso do pé de leite, mesmo que eu não esteja dentro de um mesmo espaço. Se eu estiver aqui, eu aqui, dentro desse espaço, dentro do estúdio, você aí na sua casa e alguém na escola, a gente pode estar ali interagindo através do pé de leite sem necessariamente estarmos dentro de um único espaço. Se eu tenho duas turmas, né? Eu vou trabalhar junto com outro professor do quarto ano e eu quero fazer com que uma turma interaja com a outra. Eu posso fazer também isso através do uso do pé de leite porque a partir da leitura desse texto que eu posso trabalhar e que o meu colega pode trabalhar e cada aluno vai colocar suas impressões ali, eu posso fazer uma única página ali para o pé de leite e todos os alunos, tanto de uma turma quanto de outra, colocarem suas impressões a respeito ali daquele trecho e assim os alunos podem interagir entre si. Uma vez que a gente também pode habilitar o uso de comentários dentro das postagens. Então, eu posto algo, eu posso, o professor, né? Que é quem está aí administrando aí o uso do pé de leite, ele pode compartilhar o pé de leite, sendo que ele pode configurar para que os outros possam comentar as postagens que vão ser feitas aí pelos alunos e assim pode permitir ali uma interação. O aluno falou tal coisa, o outro aluno não concordou, então quer acrescentar alguma coisa, ele pode ir lá e comentar embaixo da postagem do outro colega, certo? Então, vamos ver na prática? Eu vou compartilhar aqui com vocês, esse é o mural interativo do pé de leite. Já está prontinho aqui. Aqui só foi um exemplozinho, né? De, 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 como a gente pode inserir aqui. Eu já fiz o pé de leite, é mural interativo, essa parte aqui eu posso mudar o título, certo? Às vezes as coisas mais importantes que podemos fazer com os amigos é proteger um ao outro, mesmo que isso signifique estar longe um do outro por um tempo. Então, se o aluno ele vai colocar aqui a postagem dele, ele vai vir aqui no mais, o mais aqui, ó, ele vai escolher o assunto, né, escrever o assunto, vamos colocar aqui minhas impressões. ele pode escrever aqui algo que ele achou sobre essa temática, né? Ao me isolar, por exemplo, na pandemia, estando contaminado, eu protejo o outro. É um exemplo. E eu posso publicar somente isso, ou então eu posso vir aqui e colocar uma imagem, né, posso tirar uma foto e colocar a minha foto ali, pensativa, eu posso compartilhar um link de uma pesquisa, algo que eu achei interessante, eu posso também pesquisar uma imagem, olha só, uma imagem, aqui eu pesquiso a imagem, um GIF, eu posso pesquisar aqui no YouTube um vídeo, né, no Spotify, posso pesquisar aqui um álbum, uma música, na web eu posso pesquisar também uma página. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, vamos aqui, casa, aí eu vou achar os GIFs de casa ou imagem de casa. Eu quero compartilhar uma, eu quero compartilhar uma imagem de crianças de Máscara. e aí eu já tenho a imagem, eu posso vir aqui compartilhar, está carregando aqui, está carregando e depois publicar. E aqui, esse mural aqui do Padlet, eu já fiz ele já pensando no aluno comentar, então vocês observam que aqui nós temos adicionar comentário. Então, qualquer criança que veja esse, esse Padlet aqui, essa publicação no Padlet, ela pode estar comentando a opinião dela e aí vai ficar só nessa parte aqui que foi publicada. Então, cada um vai publicar o seu e a gente pode adicionar comentário no que a gente quiser interagir, certo? Esse é o Padlet pronto, certo, gente? É o Padlet pronto. Mas, Mirce, como é que eu faço para eu produzir aí um Padlet? Como é que eu faço? Então, vamos lá. No Google, vocês podem colocar lá Padlet, certo? Aqui a gente abre Padlet. Como é que a gente faz? A gente se inscreve, né? Nós temos que nos inscrever. Eu vou utilizar aqui o meu próprio e-mail do Google, né? Iniciar a sessão e aqui eu tenho minha página inicial. Aqui. Quando vocês forem se inscrever, vai aparecer essa página porque vocês não têm nenhuma, nenhum Padlet, certo? Nenhum Padlet aí. Aí vai aparecer isso. Então, eu venho aqui em criar um Padlet. Criar um Padlet. Tem várias possibilidades, só que o que a gente vai utilizar é o quê? Mural. Então, vem selecionar Mural. Olha que legal. aqui eu tenho a partezinha onde eu vou configurar aí o meu Padlet. O que eu quero, né? Eu posso colocar aqui o título do meu Padlet. Reflexões do quarto ano. Eu posso descrever aqui colocar a própria frase que eu utilizei lá, eu posso escrever aqui ou uma frase diferente ou eu posso colocar o que eu quero que os meus alunos façam aqui, né? Eu posso utilizar várias possibilidades, né? Para que eu possa descrever aqui qual seria a atividade. Eu vou colocar aqui a descrição da minha atividade, certo? E aí, aqui, nós temos o endereço que é o endereço que vai ser compartilhado com os alunos. Eu posso mudar o papel de parede, utilizar aqui, ó, posso utilizar cores sólidas para o meu Padlet. Ou então, eu posso utilizar texturas, né? No meu Padlet. Eu posso usar a imagem para o fundo do meu Padlet para ficar bem bonitinho, bem interessante, certo? A fonte também eu posso estar mudando. Aí, aqui, a gente tem atribuição. Exibir o nome do autor acima de cada publicação é interessante, né? Para que a gente saiba quem foi que fez determinado, quem publicou determinada informação, né? A impressão ali dentro do Padlet. A posição da publicação também eu posso configurar. Qual publicação que eu quero que seja a primeira, qual que eu quero que seja a última, né? Qual que eu quero, se eu quero a primeira na ordem de publicação ou se eu quero que a última venha na frente. Conforme os alunos vão colocando ali, as últimas sempre vão ser aqui as primeiras, né? Vamos dizer assim. E eu posso configurar como estava naquele Padlet aqui para comentários. Permitir que outras pessoas façam comentários. Eu posso fazer isso também. Reações também eu posso configurar para que os alunos possam curtir, possam votar, colocar estrelinhas, dar nota a cada publicação. Eu posso fazer também a filtragem do conteúdo. É algo muito interessante, né? Porque muitas vezes a gente tem aquele probleminha de aluno colocar ali alguma fala obscena, imagem, alguma coisa, né? Então pode exigir a aprovação do moderador, que neste caso será o professor. Então se eu coloco aqui, se eu marco aqui essa partezinha aí de exibir aprovação, então eles não vão aparecer automaticamente aqui no Padlet. O professor vai aprovar para que ele possa aparecer. E eu posso também filtrar a linguagem obscena. Então todas as vezes que o aluno utiliza algum tipo de palavrão vai ser substituído por um emoji, né? Por uma imagenzinha para que esse palavrão não apareça aqui no meu Padlet. Caso eu não queira exigir essa aprovação, eu posso fazer isso para filtrar a linguagem também. Ou eu posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo, certo? E eu posso associar um domínio, só que isso também não precisa necessariamente a gente fazer, né? Colocar como blog e tal, o nome e o blog. Eu posso utilizar apenas aqui o... aqui... essa informação do link. Eu vou pegar o link daqui e compartilhar com os meus alunos ou então pegar aqui dessa área de transferência, certo? E compartilhar com o meu aluno. E depois que eu fizer tudo isso, eu vou para a próxima e aí está tudo pronto e o aluno ele já pode começar a publicar. É muito simples e eu posso utilizar isso aqui não só a partir de texto, né? No caso de literatura, mas eu posso utilizar na minha aula de história, né? Sobre alguma temática. E aí, vocês acham que lá em 1500 aconteceu um descobrimento, mesmo tendo os índios aqui já com uma população brasileira, né? Porque as populações indígenas já habitavam o Brasil antes de 1500. Então, como a gente fala em um descobrimento? Qual a sua opinião a respeito disso? E aí, utilizar o pedilete para que o aluno coloque a opinião dele a respeito daquilo, ele pode trazer pesquisas que ele fez a respeito do tema e colocar as impressões dele ali dentro do pedilete, certo? Essa é uma das propostas. Então, vamos para a segunda proposta. A segunda proposta da gente também vai ser a partir de um livro, só que a gente vai utilizar o Google Formulário, o formulário do Google, Google Forms, certo? Então, vamos lá. Na segunda proposta, a exploração da literatura sobre uma perspectiva matemática com as TEDx, que são as tecnologias digitais de informação e comunicação. Então, nós temos a exploração da literatura sobre uma perspectiva matemática é muito importante para romper com os paradigmas pré-estabelecidos da sociedade com um conhecimento abstrato, difícil, e trazer de forma contextualizada e construtiva situações imaginárias e reais das histórias que podem ser pensadas e solucionadas por meio de estratégias matemáticas. E eu achei muito, muito interessante essa proposta porque a gente vai tirar esse rótulo de que literatura é uma coisa e matemática é outra. Não, a gente, a partir da literatura, a gente também pode estudar matemática, assim como para estudar matemática, eu também preciso ter algum tipo de conhecimento literário, a gente utiliza a leitura, a gente precisa saber interpretar uma questão, não é simplesmente saber o que são os números e saber como resolver um problema já armado, já prontinho ali, não, certo? Então, orientações didáticas, a apresentação da história aos estudantes é uma história muito longa, então é interessante que os estudantes eles tenham acesso a essa história, leiam em casa essa história ou o professor pode trabalhar aí de forma, a gente, por partes, né? Trabalhar algumas partes da história durante uma semana até chegar a essa proposta. Deve haver a discussão, contextualização da história, exploração dos conteúdos matemáticos que estão relacionados a essa história, a gente pode utilizar o mural virtual do Pedled, como a gente viu lá, compartilhamento de link para que seja feita, no caso, o link da história para que seja feita aí a interatividade das ideias, pontos e contrapontos entre os estudantes. A produção literária e matemática, conforme a atividade proposta pelo docente que a gente pode fazer em forma de um resumo no próprio Pedled, um quiz que a gente pode utilizar o formulário do Google, mapa mental, resolução de situações e problemas apresentadas no livro ou então criada para que o estudante realize com o apoio da ferramenta digital escolhida. E neste caso, nós vamos utilizar o formulário do Google, certo? Então, a gente pegou uma história que a vizinha antipática que sabia matemática de Elias Martins, uma história fantástica aí, onde fala de uma criança, Tel, que ele não gostava nem um pouco de matemática, né? Das outras matérias que estudava na escola até gostava, mas de matemática ele não gostava de jeito nenhum. Ele sentia calafrios até mesmo quando ele ouvia falar em matemática. E aí chega Dona Malu, né? Maria Luísa Kett, o nome dela. E aí ela é, ela recebe o apelido de Dona Malu Kett, a nova vizinha de Tel. E aí ela descobriu que ele tinha pavor dessa matéria e como boa professora de matemática que ela era, ela contou sobre a história de um manual do sábio matemático e ele ficou muito interessado a respeito desse manual, porém a única maneira dele ter acesso a esse material seria ele passar pelos testes rachacucalógicos, né? São quatro testes e aí, intrigado com isso, Tel acaba aceitando o desafio dela e resolve encarar a matemática. E aí qual a proposta da atividade? A autora, ela organiza o livro dela separando alguns testes rachacucalógicos e aí, dividido em quatro partes com questões de múltipla escolha que ele deveria responder, né? Durante quatro semanas, cada semana ele iria responder um e com base nessa organização didática a proposta é que vocês possam criar esse rachacucalógico, né? A gente pode fazer as quatro partes cada semana a gente apresenta um rachacucal para a criança para que ela tenha acesso ao manual e esse manual está no livro também então após a criança passar por esse esses rachacucalógicos, né? Durante as quatro semanas ao final eles receberem aí o manual, certo? Então vamos lá como criar esse formulário? Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela para que vocês possam compreender como é que eu vou criar esse formulário, certo? Pronto Compartilhada a tela O que que nós vamos fazer? Eu vou aqui no Google olha só essa página aqui aqui nós temos os pontinhos, né? Eu clico aqui nesses pontinhos e aqui eu tenho formulários Clico em formulários Olha as possibilidades que eu tenho aqui de iniciar um novo formulário Como eu não quero um exemplo de planilha eu quero criar o meu próprio formulário eu vou vir aqui em formulário em branco, certo? Formulário em branco Eu posso adicionar um título ao meu formulário teste achacuca E aí se eu quiser eu posso descrever o meu formulário aí e eu vou para a pergunta O que eu quero? Eu quero uma questão de múltipla escolha? Eu quero uma questão com resposta curta? Eu acho interessante que vocês coloquem primeiro essa questão do nome da criança Então eu posso colocar aqui uma pergunta onde eu coloco o nome do aluno para que o aluno ele possa responder aqui né? E assim eu saber quem foi que respondeu aquela questão Ou eu posso também dar a opção de quando a gente vai em configurações aqui em configurações de que os e-mails eles estejam disponíveis né? Então a criança tem que preencher ali o e-mail Mas isso para a criança é bem complicado Então é melhor a gente colocar na pergunta aqui o nome do aluno caso eu queira saber quem foi que respondeu E aí resposta curta Para adicionar uma nova pergunta eu venho aqui nesse maisinho aqui em cima ó E adiciono uma nova pergunta Agora eu quero uma questão de múltipla escolha né? Vou colocar a pergunta aqui do Racha Cuca e aqui embaixo eu vou colocando as opções Então eu vou colocar uma pergunta qualquer aqui Você gosta de matemática? Claro que não vai estar isso Certo gente? Vai estar lá questões de matemática Aí nas opções eu coloco sim um pouco Outra opção talvez talvez não vou colocar não já que eu coloquei um pouco Aí eu tenho aqui as minhas opções Aqui eu posso adicionar uma imagem se eu quiser eu posso adicionar uma imagem aqui Aí eu venho aqui eu posso colocar pesquisar por URL que é quando a gente vai pegar lá na imagem vai pegar o linkzinho e colocar aqui ou eu posso usar a câmera para tirar uma foto ou eu posso também baixar no meu próprio computador uma imagem ou eu posso pesquisar uma imagem do Google Matemática E aí eu posso usar qualquer imagem aqui posso vir aqui posso inserir E aí eu vou ter a imagem aqui além da pergunta e aqui as questõezinhas para que os alunos possam marcar Posso adicionar um título à questão se eu quiser a descrição né Eu posso adicionar vídeos também posso vir aqui em vídeos pegar do YouTube lá o linkzinho do YouTube colocar aqui e também adicionar certo As respostas Aqui são as respostas dos meus alunos depois que eles responderem vai vir para cá vai ter um gráficozinho a quantidade de acerto por questão certo Aqui em configurações Criar testes né a gente pode atribuir também pontuações ao teste Vamos lá Liberação das notas imediatamente após o envio Isso significa o que? Que eu vou colocar as minhas respostas certas lá E aí quando o aluno ele responder vai vir como está errado ou certo Então você acertou um de dois Você acertou dois de dois Vai aparecer para o aluno quando eu coloco essa questão Certo? Aí vem a pontuação padrão das perguntas Eu posso colocar aqui Eu vou colocar cinco pontos Certo? Por pergunta Gerenciar as respostas coletadas Eu posso coletar os e-mails dos meus alunos E aí a gente vai para um pronto Eu tenho aqui um formulário pronto Vou apresentar para vocês de um dos rachacucas Aqui a gente tem Vocês podem nomear para não se perderem Certo? Aqui foi um dos testes rachacucas parte 3 que eu fiz como exemplo para vocês Então eu coloquei as questões de questões de múltiplas escolhas Nesse aqui eu não coloquei o nome do aluno mas se eu quiser eu posso vir adicionar a pergunta e colocar aqui o nome do aluno E aí ele pode ir respondendo a questão Olha só Esse aqui é o meu Certo? Não é o do aluno Esse é o meu que eu posso configurar Eu já coloquei qual é a resposta correta Eu vou vir aqui e vou adicionar qual a resposta correta A resposta correta vai ser essa vamos supor Aí eu venho aqui eu posso colocar a quantidade de pontos que eu quero que essa questão ela possa valer É interessante que eu posso fazer até avaliação por aqui com os meus alunos E por que é interessante eu fazer o Google Formulário? Porque quando os alunos respondem todo mundo vai responder lá as respostas vão vir para cá E aqui eu vou ter um gráfico gente Eu vou ter um gráfico aqui até mesmo por questões né aqui Quantos alunos acertaram tantas questões né Cada questão aqui Quantos alunos acertou essa questão a primeira questão Quantos alunos acertou a segunda questão e assim eu vou saber qual foi a questão que os alunos tiveram mais dificuldade e eu vou poder trabalhar melhor essa dificuldade do aluno Então o Google Formulário ele é muito muito interessante Além desse racha curto lógico que vocês podem fazer qualquer outro tipo de avaliação diagnóstica vocês podem fazer por aqui porque vocês vão receber tudo tudo prontinho já respondido aí já corrigido aí do aluno vocês vão ter um gráfico aí para que vocês possam observar como é que está o desempenho aí da turma em relação a cada questão que foi colocada ali naquela atividade e vocês vão saber em que qual questão que vocês devem trabalhar melhor em sala de aula Então o Google Formulário é muito muito interessante para ser utilizado aí na escola certo? Continuando Eu apresentei para vocês aí o Padlet que vocês podem estar utilizando e apresentei também o Google Formulário Existem outras ferramentas que vocês podem estar utilizando também na sala de vocês Pesquisem sobre elas pesquise aí sobre o Enco pesquisem aí sobre o Google Formulário Padlet que eu apresentei aqui para vocês embora o tempo seja bem curto tem muito mais coisas que a gente pode aprender com o uso desses formulários com o uso do Pedilete conforme vocês vão usando ali vocês vão descobrindo ferramentas novas dentro deste recurso que vocês podem utilizar aí na sala de vocês a fim de otimizar o seu trabalho pedagógico O nosso objetivo aqui hoje não é dar mais trabalho para vocês não a gente tem muito trabalho em sala de aula mas é facilitar esse trabalho porque vocês viram que a ferramenta esses tipos de ferramentas não são boas não é só para o aluno não é atrativo só para o aluno para a gente também interessante para a gente também porque vai facilitar também o nosso trabalho e a gente vai fazer o que é a nossa função que é fazer com que a aprendizagem do nosso aluno aconteça na prática ali certo? Utilizando algo que é atrativo para eles que é a utilização dos recursos tecnológicos Bom gente é isso eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham eu tenha colaborado aí com vocês que vocês possam ter visto a partir de tudo isso que a gente vivenciou hoje possibilidades né criado possibilidades do uso dessas ferramentas digitais dentro da sala de aula nas salas de vocês e que isso aconteça de fato na prática e caso isso aconteça publique aí para a gente ver como é que está acontecendo aí nas escolas de vocês e marque a Seduc de Feira de Santana para que a gente possa acompanhar aí com vocês e aprender também com vocês que eu tenho certeza que muita gente já sabe já utilizar já utiliza em sala de aula algumas ferramentas digitais e que agora vai ficar mais fácil com a vinda dos Chromebooks para as escolas um beijo no coração de cada um de vocês obrigada colegas pela paciência por me acompanhar até aqui e eu espero ter contribuído com vocês tchau tchau